...a conduzir seu apelhado, Iago Souza Weber, à mesa, assim como os pais, para entregar a medalha e o troféu. Iago é estudante do oitavo ano da Associação Conhecer, nasceu em 31 de julho de 2001, em Porto Alegre, filho de Carine e Rodrigo, membro efetivo do projeto Imagens e Textos, Construindo Histórias e Versos. Tem participação em ontologias online e impressas, curte escrever poemas, tem sido destaque em concursos literários, nacionais e internacionais. Aplausos Eu e Iago Souza Weber, neste instante, em que tomo posse como... como membro efetivo da Academia, na Cadeira 22, Patrono Castro Alves. Neste estudalício, prometo evitar todos os meus esforços, no sentido de elevar o nome da Academia de Letras Machado de Assis, de Porto Alegre, RS, ao mais alto grau de cultura, dentro dos princípios da moral e da justiça, cumprindo os meus deveres de Academia. Difundindo da justiça, difundindo o seu lema, a palavra nascer, nascer eterna, não sofre a morte, apenas se transforma conforme as épocas e os momentos iniciados. Esse seu eslogan, escrever, é propor enigmas, encantar, é problematizar o eu, o mundo, a vida. Aplausos 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 Obrigada.